Agora falando em prejuízo, você alimentaria seu filho e sua filha com isso aqui? O que é isso aí? Barata, é um grilo, é isso aí, é algum inseto. Lorena Dias, isso aqui é resto de alimentação, isso aqui é comida que estão dando para as crianças, para estudantes? O que é que está havendo aqui, Lorena? Que imagem é essa que Leilani Teixeira mandou para a gente? Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Pablo, Murilo, boa tarde a todos que acompanham a cidade de Aratu. Ontem a gente mostrou as larvas na merenda de um colégio lá em São Marcos. E hoje a gente recebeu uma denúncia com relação a um colégio aqui em Brotas, o Góis Calmon. Sueli, que está aqui ao meu lado, é mãe de um desses alunos e pela terceira vez em dois meses, Pablo e Murilo, ele passou mal. E dessa vez foi tão grave que ele precisou ser hospitalizado, Sueli? Isso. Foram três episódios onde ontem realmente ele não teve nem condições de vir à aula, baixou a emergência, né? E constatando lá que através dos exames foi uma infecção intestinal bacteriana, né? Inicial, você já tinha a suspeita de que pudesse ter relação com a merenda escolar? Porque todos esses três episódios foi aí envolvendo a alimentação que ele estava tendo aqui no colégio. Mas quando você chegou aqui na escola que você surpreendeu ouvindo outros casos de outros alunos? Isso, eu vim até com medo porque eu disse, meu Deus, será que seria só meu filho? Mas ao conversar com outros alunos, eu fui tendo relatos em que havia pessoas que tinham também passado mal devido a se alimentar com o almoço da escola, né? Então não é um fato enzalado. Então eu estou aqui realmente para a gente tentar ver o que é que pode ser feito, né? A fiscalização. Estive na Secretaria de Educação, mas não consegui falar com ninguém. E vim até a escola, conversei com a vice-diretora, onde ela disse que seria um primeiro filho. Se assustou até, né? Porque ela disse que era um fato exalado, mas eu disse para ela que não era um fato exalado, que existe sim outros alunos. Pois é, inclusive quando a gente chegou aqui na porta da escola e foi conversar com outros alunos, foi aí que a gente conseguiu essa imagem, Pablo, que você mostrou aí. Murilo ficou na dúvida até se era um grilo, né? Que estava passando por perto e acabou pulando no prato. Não, é uma barata, metade de uma barata, na verdade. E essa imagem, segundo os alunos, foi registrada no mês de maio. A gente vai conversar aqui com algumas alunas, elas não vão mostrar o rosto, claro, menores de idade. Mas vocês que passaram essa foto, essa foto da barata foi em maio e criou uma confusão, né? Na Mareira, todo mundo ficou assustado. Sim, a gente perguntou para a diretora o que ela iria fazer sobre esse relato e tal. Ela disse que foi uma brincadeira de meninos que pegaram a barata no corredor, botaram, tipo, uma brincadeira. Tipo, suspenderam os alunos e fechou o refeitório. Aí ela disse que suspendeu e só isso, tipo, começou as merendas. As merendas, tipo, de manhã, tem café de manhã aqui. O pão vem com cheiro mofado, vem com gosto mofado. Tipo, de manhã também, de tarde, 10 horas da tarde ao almoço. Tipo, a comida vem sem tempero, não vem cozida direito. O macarrão não vem cozido. Os legumes também não vem cozido direito. Então é isso, carregada. Ou seja, tem diversas questões, tem esse susto, né, da barata, que não se sabe aí se foi de fato uma brincadeira dos estudantes ou se ela foi encontrada mesmo no alimento, mas ainda assim não é um caso isolado. Você estava me contando, inclusive, que tem um colega que não é o filho de Sueli, que também passou mal e precisou ser hospitalizado. Sim, teve um menino também, vários meninos, na verdade, que comunicaram. Quando eu comuniquei que tinha um menino no hospital falando, eles falaram que também estavam passando mal por causa da comida. E não era só a primeira vez e estava tendo mais vezes. E foi por isso, um desses motivos que a gente parou de comer. Por causa que estava passando mal muitas pessoas. Vocês, então, não comem mais a merenda da segunda? Não. Você também parou de comer a merenda? Olha, eu como porque, tipo, foi em 10 de maio, tipo, esses relatos que estão tendo, tipo, dos pessoal passando mal com a comida. Eu não soube de nada, eu estou sabendo de agora. Então você está sabendo agora e já está ficando preocupada. Obrigada por terem conversado com a gente. É isso, daqui a pouco, Pablo Murilo, eu volto com mais informações aqui, em frente ao colégio Góes Calmon, também um colégio de responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação, que ainda não emitiu uma nota com relação a esses casos, mas já se pronunciou com relação àquele caso de ontem do colégio lá de São Marcos. Daqui a pouco eu volto. O colégio de ontem foi o colégio Aplicação Anísio Teixeira, no qual a gente tem as imagens aqui, Murilo, do que as pessoas identificaram como larvas. Não é arroz. Não é arroz japonês, essas coisas, não. Inclusive a gente pode botar, até poderia, né, Wilton e Renata, colocar lado a lado. Uma refeição de um colégio e a outra refeição do outro. Rapaz, eu vou dizer, viu? É dramática a situação das pessoas que, dos garotos e garotas que estão dependendo da merenda escolar, né? Murilo, você achou que era um grilo, uma barata? Uma barata. Uma barata. Lá, o pessoal da direção, né, como disseram os alunos, disse que foi brincadeira de criança. Aí também foi? Você vai saber daqui a pouco que Lorena Dias vai voltar com mais informação. Imundice. Imundice dentro de escola, né, Murilo? Barata. Larva. Larva, né? Isso. E infecção intestinal, né? Criança comendo, não se sabe o que é que tá comendo. Vai passar mal, vai ter infecção. Vai ter que procurar saúde. Ô, Lorena Dias, tem resposta já sobre o que aconteceu no Colégio Góes Calmon, colégio tradicional aqui, viu? Pois é, Pablo Reis. A gente continua aqui em frente à escola, né, o Colégio Estadual Góes Calmon, ao lado da mãe de um dos alunos, né, Sueli, que foi ela que fez essa denúncia inicial, né, de que o filho dela acabou tendo essa infecção intestinal por conta da merenda da escola. E essa não foi a primeira vez, já foi o terceiro caso que o filho dela passou mal em pelo menos dois meses. E ao chegar aqui na porta da escola, ela descobriu outros casos, né, de alunos que também teriam passado mal, né, outras situações. E a gente continua aguardando um posicionamento por parte da Secretaria de Educação, Pablo, porque até o momento eles não explicaram, né, o que estaria acontecendo com relação ao condicionamento desses alimentos. É importante, inclusive, que eles fiquem atentos ao relato também dessa barata, né, que a gente mostrou aí na imagem no mês de maio. E, por enquanto, a gente só tem uma resposta com relação a um outro caso, o caso do Colégio Anísio Teixeira, né, como você disse que fica lá em São Marcos, a Secretaria de Educação emitiu uma nota falando que os produtos servidos estariam dentro do prazo de validade e que todos os procedimentos de higiene teriam sido seguidos durante o preparo dos alimentos. Que alimentos é esse? Esse alimento que eu estou me referindo, que a nota se refere, é aquele da imagem que aparece com as larvas, que não foi aqui em Brotas e sim em São Marcos. Ainda segundo a nota da Secretaria Estadual de Educação, a direção da unidade de ensino lamentou o ocorrido e destacou que as profissionais já foram orientadas a redobrar a atenção. Sueli, ela veio aqui, né, buscar uma resposta por parte do Colégio Góes Calmon e você chegou a conversar com a vice-diretora, né, Sueli? O que é que eles te falaram com relação ao que estaria acontecendo no refeitório com relação à merenda escolar? Então, eu estive com a vice-diretora e ela ficou até surpresa porque ela disse que nunca teve relatos nenhum, né, desses episódios, mas eu disse a ela que conversando com outros alunos, sim, teve esse depoimento de outros alunos falando em relação à alimentação, alimentação e pomofado, comida não totalmente cozida, enfim. O que eu quero, assim, uma resposta, né, por parte da escola e a Secretaria também de Educação, para saber fiscalização mesmo, né, porque não é só armazenamento, é manipulação da merenda, como é feita a manipulação, como é feita essa alimentação para os alunos, né? Hoje foi meu filho, amanhã quem será novamente, né? Então, assim, eu estou vindo aqui realmente relatar esse episódio porque eu acho importante, né, para a prevenção mesmo, para que não ocorra outros alunos com esse tipo de situação. E nos dois casos anteriores, é importante ressaltar, né, foram dois meses aí que o filho dela passou mal e nos dois casos anteriores ela nem veio na escola. Ela está porque ela pensou, não, não foi a merenda escolar, né, tá, não vou acusar dessa forma. Mas essa semana ele foi hospitalizado, então ela percebeu que tinha algo aí em comum que não dava para evitar. Quando chegou na porta da escola, a gente recebe essa imagem aí, Pablo e Murilo, que vocês mostraram, de uma barata no prato, né, dos alunos que se alimentam aqui dentro do Góis Calmon. A Secretaria Estadual de Saúde, reforço, já deu resposta com relação às larvas, né, lá do Anísio Teixeira, né, lá de São Marcos, dizendo que os alimentos estavam ali na data de validade correta. Agora a gente quer um posicionamento do Góis Calmon e também é dessa coincidência, né, são dois colégios da Rede Estadual de Ensino apresentando a mesma queixa por parte dos alunos. Então a gente quer um posicionamento, sim, da Secretaria Estadual de Educação para saber de que forma esses alimentos estão sendo levados para essas escolas e qual é a preocupação, né, quais são esses cuidados que eles informam que estão tendo com relação à alimentação que, apesar de estarem sendo tomados, o filho de Sueli, por exemplo, foi hospitalizado. Como é que seu filho está agora, Sueli? Hoje, no momento, ele está bem melhor a uso de antibióticos, né, fazendo tratamento com os medicamentos prescritos pela médica, mas eu gostaria também, Laurina, de aproveitar o momento e pedir que os pais, gente, pudessem vir no colégio, verificar, porque não é só colocar seus filhos na escola, é importante a gente averiguar a questão do alimento, a questão também de professores dentro da sala de aula, do próprio aluno, então são várias questões, né, pontos que têm que ser abordados, sim, e a gente como pai e cidadão de bem, é necessário que a gente venha, sim, cobrar nossos direitos. Com certeza, muito obrigada, Sueli, por ter ficado com a gente aqui até agora, porque ela é uma mãe, Pablo Murilo, preocupada com o filho, que passou mal após se alimentar aqui dentro da escola, e a gente está aqui dando voz a essa mãe, para quem sabe ela tenha uma resposta da Secretaria de Educação, é com vocês aí do estúdio. Muito obrigado, Laurina, muito obrigado, nossa entrevistada. A larva, me parece que as crianças perceberam antes. Agora, o pior de tudo, imagine você em casa, me parece que é um feijão, né? Depois que você come tudo, lá no fim, uma barata. Segundo a escola, é brincadeira de criança. Cara, é de embrulhar o estômago. Provoca náuseas, embulhos similares, ânsia de vômito, enfim. E parabéns para essa mãe, muito sensata, muito consciente, cobrando a presença dos pais também no ambiente escolar. Tomara que seu garoto não tenha nenhuma sequela, se recupere logo.